Eu Estou Eu Estou Eu Estou Eternamente apaixonada, amor Pois só assim a vida tem valor Sempre ao seu lado, agora vou viver Isso é tudo que eu peço a Deus Eu Estou Completamente apaixonada, amor Eu já não penso mais em nada, amor Estou amando e amando muito, eu sei Aconteceu pela primeira vez Eu Estou Completamente apaixonada, amor Vivo sonhando acordada, amor Há tanta coisa que eu sinto em mim Mas em palavras eu não sei dizer Eu Estou Extremamente apaixonada, amor Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor É tão estranho, chega de uma vez Me tão depressa e fica de uma vez Em dois corações Quero estar Eternamente apaixonada, amor Pois só assim a vida tem valor Sempre ao seu lado, agora vou viver Isso é tudo que eu peço a Deus No fundo de minha alma Eu guardo um sentimento Embora eu já saiba Que não devo te amar Pois não tenho coragem De dizer o que eu sinto Não há mais razão nenhuma Em continuar assim Está fazendo um ano Que vive tão distante E apesar de tudo Vivo pensando em ti Eu sei que outro alguém Já tenho seu carinho Já tenho seu carinho Eu sigo meu caminho Que é de solidão No fundo de minha alma Eu guardo um sentimento Embora eu já saiba Que não devo te amar Pois não tenho coragem De dizer o que eu sinto Não há mais razão Nenhuma Nenhuma Em continuar Eu sigo meu caminho Que é de solidão No fundo de minha alma Eu trago uma esperança Eu quero teu regresso Eu quero teu regresso Deixou e já não quer saber Mais de você Você tem que aceitar Você tem que esquecer Vivendo de saudades Você só vai sofrer Ele nem pensa em você E não deve merecer Uma gota Mais do pranto Que você Já derramou Você tem que aceitar Ele tem um novo amor Viva a sua vida Esqueça o que passou Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar Chorar não vai fazer ele voltar É preciso recolher A poeira que ficou A poeira que ficou Rasgue os seus retratos E a lembrança que Dele restou Você tem que aceitar E quem sabe foi melhor Não fique assim tão triste Podia ser recolher Chorar não vai fazer ele voltar 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 É preciso recolher a poeira que ficou Rasgue os seus retratos e a lembrança que dele restou Você tem que aceitar E quem sabe foi melhor Não fique assim tão triste Podia ser pior Joia não vai fazer ele voltar Joia não vai fazer ele voltar Pegue as minhas mãos Me explique só mais uma vez Pra convencer um coração partido Olhe em meus olhos Talvez eu possa entender O amor que eu contava Talvez você pensou que me amasse Você me prendeu Surpresas que a vida traz Para quem amou assim Como eu te amei Tchau, tchau Agora eu sei Mas antes de partir Pegue as minhas mãos Me explique só mais uma vez Pra convencer um coração partido Quero te ver sorrir Quero te ver sorrindo Vou logo desistir Se eu pensar em te deixar Quero te ver sorrir Quero te ver sorrir Quero te ver sorrir Teu coração com muito amor Pois todo mundo vê Que eu não sou feliz Se a casa está longe Se a casa está longe de mim Quero te ver sorrir Por que eu não sou feliz Vou te ver sorrir Vou te fazer muito feliz Basta te ver sorrir Vou logo desistir Se eu pensar em te deixar Quero te ver sorrir Quero te ver sorrindo Teu coração com muito amor Pois todo mundo vê que eu não sou feliz Se acaso estás longe de mim Quero te ver sorrindo Eu vou te fazer muito feliz Ele era água Que eu bebia Ele era a fonte Da minha alegria Sentia orgulho Namorar com ele Ele era meu Eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Sentia orgulho Eu vou guardar o meu lamento Namorar com ele Sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Passeando em um jardim Eu te encontrei, meu bem Foi tão grande a emoção Que minha voz perdi E com certa timidez De mim se aproximou Para ir a uma festa Você me convidou Fiquei feliz Sim Com esta prova de amor Sim A esta festa contigo Irei Quero dançar Sim Quero dançar Meu amor Sim A balsa dos namorados Contigo Quero dançar Sim Quero dançar Meu amor Sim A balsa dos namorados Contigo Quero estar nos braços Teus Eternamente Para o mundo então ficar Tão diferente E viver feliz assim Apaixonada Eu te amo e quero ser A tua amada Diga que tu Sim Sempre serás Meu amor Sim És todo o bem Que eu tenho Na vida Vou te abraçar Sim Para sentir teu calor Sim Pois sou feliz Quando estamos Juntinhos Quero dançar Sim Quero dançar Meu amor Sim A balsa dos namorados Contigo Quero dançar Quero dançar Quero dançar Sim Quero dançar Relembrei mais uma vez Seu sorriso Timidez E o nosso amor Que se acabou Relembrei mais uma vez Seu sorriso Timidez E o nosso amor Que se acabou Tomei Seu retrato Em minha mão Olhei O meu quarto Solidão Pensei A saudade É o que restou Foi um sonho Que passou Como nuvem Lá no céu A saudade É o que restou Foi um sonho Que passou Como nuvem Lá no céu Mas eu me conformo Um dia Talvez Quem sabe Em sonho Eu lhe vejo Outra vez Mais uma vez Tomei Seu retrato Em minha mão Em minha mão Olhei O meu quarto Solidão Pensei A saudade É o que restou Foi um sonho Que passou Como nuvem Lá no céu A saudade É o que restou Foi um sonho Que passou Como nuvem Lá no céu Uma vida Tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim Uma descrente De viver E durante as minhas férias Eu pensei Numa viagem E assim E assim Os meus problemas Esquecer E num trem Que eu viajei Conheci Um moço triste Que a felicidade Um dia Esqueceu Me falou De sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era Tão sozinho Como eu Fatalidade O amor Surgir Tão De repente Até mesmo Quando traz Uma esperança É uma Fatalidade Nosso modo De sentir Nos unia A cada instante E logo Entre nós dois O amor Nasceu Mas uma briga Sem motivo Destruiu Nossa alegria Fez com que eu Voltasse logo Sem você Na cidade Onde eu moro Procurei Com esperança Outro alguém Que ocupasse O seu lugar Mas ninguém Me compreende Só você Me entendia E por isso É que eu Procuro Por você Fatalidade O amor Surgir Tão De repente Até mesmo Quando traz Uma esperança É uma Fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração Amigo Que eu tanto magoei Quando parti Eu lhe peço Que esqueça Nossa briga De um momento Pois não vou Me conformar Em lhe perder Fatalidade O amor Surgir Tão De repente Até mesmo Quando traz Uma esperança É uma Fatalidade Fatalidade O amor Surgir Tão De repente Até mesmo Quando traz Uma esperança É uma Fatalidade Que bom Seria ter Seu amor Outra vez Você me fez sonhar Trouxe a fé Que eu perdi E nem eu mesma Sei porquê Eu só quero amar você Tudo que eu tenho Meu bem É você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem É você Volte logo Meu amor Eu tento esquecer Que você Já foi meu Nunca mais Eu vou achar Um outro amor E nem vou Procurar Não quero amar A mais ninguém Como você Não há ninguém Tudo que eu tenho Meu bem É você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem É você Volte logo Meu amor Se você não voltar Ou sozinha ficar Solidão Solidão Vai morar Comigo Vou viver Infeliz Pois o que Sempre eu quis Foi viver Contente Sempre ao lado seu Tudo que eu tenho Meu bem É você Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem É você Volte logo Meu amor Volte logo Meu amor Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Já não consigo esquecer As tolizes Que vocês Nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama Apagando O medo De ficar só Me apavora Que eu me desespero Só me resta Pedir sua ajuda Pedir que você Não me deixe Meu amor Ah meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Oh meu amado Por que brigamos A nossa vida Deve Ser de alegria A nossa vida Uma velha Uma velha Está queimando Hoje a nossa Aniversário Está fazendo Hoje o ano Que você Me disse Adeus Eu não sei Se nessa chama Ainda Queima Esperança Eu só sei Que a saudade Ainda me queima o coração Teus parabéns Agora Que feliz aniversário Amor Estás feliz Agora Depois que tudo Acabou Depois que tudo Acabou Todo dia Ao mesmo dia Toda hora É qualquer hora Quanto tempo vou viver Sem esquecer o seu amor Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Teus parabéns Teus parabéns Que feliz aniversário Amor Está feliz Agora Depois que tudo Acabou Depois que tudo Acabou 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 Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada, não me sai do pensamento Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Meus parabéns agora, infeliz aniversário amor Estás feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora, infeliz aniversário amor Estás feliz agora, depois que tudo acabou Amém